Trabalhadores e investidores do setor cultural de Goiás não estão nada satisfeitos com o tratamento recebido pelo poder público estadual. Ontem foi realizada uma reunião para discutir os atrasos nos repasses de verbas ao setor. Os representantes das áreas de cultura do estado se reuniram no centro de eventos da Universidade Federal de Goiás para discutir os atrasos nos repasses do governo à cultura. A gente está há 18 meses sem ver um grande edital do Fundo de Cultura, que já está com os recursos todos assegurados por lei. A última vez que ele foi publicado foi em 2013, atendendo todas as linguagens e a área do patrimônio. A gente está há seis meses de início de governo e só hoje é que a Lei Goiás, o Programa Estadual de Incentivo à Cultura, foi abrir as suas inscrições. Isso nunca aconteceu nos últimos anos, nos últimos dez anos, ela sempre abre em fevereiro. Cada representante que falou na reunião expressou a indignação pelos atrasos. Segundo alguns deles, um dos motivos para os problemas foi a decisão do governo de unir as secretarias de cultura, educação e esporte em uma só. Faz uma junção e a junção tem demonstrado, não só em relação ao financiamento público da cultura através dos editais da Lei Goiás e do Fundo Estadual, mas também os equipamentos culturais do Estado, ou estão em uma situação de precariedade ou estão fechados. Artistas de outras cidades da região metropolitana e do interior também estiveram presentes. Nos atinge, mas também somos uma cidade organizada com bastante produção cultural, com um setor artístico e cultural bem organizado. A organização do movimento promete continuar pressionando o governo com essas reuniões e enviando cartas abertas ao governador.